Olá, amigos do nosso canal Marcos K e Marcos Dica de Carro, porque temos dois canais aqui na plataforma, não é isso? Eu não sei para qual canal vai esse vídeo, mas está chegando para a gente um Renault Logan 2015 1.68 válvulas, esse carro simplesmente está desligando, é em movimento, o que a gente está andando com o carro e o carro desliga, beleza? Segundo ele, fez alguns procedimentos em outras oficinas, ele já está rodando, ele vem da Rocinha, Rio de Janeiro, veio aqui para a Baixada Fluminense e está fazendo serviço conosco aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos ver lá o que nós pegamos de defeito nesse carro aí, vamos lá para o scanner, já colocamos o scanner no carro, vamos ver o que a gente pega de defeito aqui, vamos lá. Não esquece de deixar um like, inscrever no canal e assinar o sininho com as notificações, tá bom? Aqui o defeito é esse aqui, olha lá, circuito de bobina 1.4, 2.3, tá vendo? Então, o outro profissional lá da auto-oficina que ele foi, olhou isso aqui, olha, não interpretou o scanner e simplesmente trocou a bobina do carro sem necessidade, vamos ver se precisava mesmo trocar? Só lembrando também, tá? Que esse carro, você aciona a chave, ele não libera a partida devido a estar com a luz de multifunção acesa e injeção de ficar acesa direto, tá? Então, vamos lá, trocar a bobina de ignição, trocar as velas do carro segundo o cliente, tá bom? E eu quero te mostrar aí o defeito que tá apresentando aí. Lembrando que quando essa lâmpada de injeção eletrônica, ela fica piscando com o carro em movimento, com o carro ligado, fica piscando, indica um problema de ignição, beleza? Então, vamos lá, vamos consertar isso aí, vamos ver o que tá acontecendo aí, vou te mostrar lá na sequência. Aqui, ó, já no cofre do motor, nós desmontamos aqui, ó, nós desmontamos aqui, o cofre de borboleta, só vamos dar uma melhorada aqui, mas já tá limpo, ok? E vamos fazer o seguinte, nós retiramos os bicos injetores e eu vou te mostrar na sequência como é que estavam os bicos injetores desse carro aí. Aqui, ó, os bicos, ó, totalmente fora de equalização aí, ó, tudo errado, esses dois estão certos aqui, ó. Olha isso, então a gente vai agora levar lá pra ultrassom, tá? Vamos ver se a gente recupera esses bicos injetores aí pra esse carro funcionar 100%. Aqui, ó, vou te mostrar aqui por que que tava dando bobina. Olha aqui, ó, ó, uma marca aqui, então essas marcas aqui, ó, são fugas de centelha, ó, em todos os cabos de ignição, ó, os cabos de vela, olha aqui, ó, ó, isso aqui são fugas, fuga de corrente, ó, as fugas de centelha, como é que estão, ó. Então o que que fizeram? Trocaram as velas de ignição, trocaram os cabos, mas não, trocaram a vela de ignição, bobina, mas não trocaram os cabos, olha os cabos, jogando centelha pra fora, tá vendo aqui? Aqui, esses cabos aqui, ó, tá vendo? Aqui no escuro dá pra ver melhor, tá vendo? Como é que eles estão claros aqui, ó? Então todos os cabos estão ruins, trocaram as velas, trocaram a bobina, mas esqueceram de trocar o cabo, então não adiantou nada, tá vendo? Pularam o diagnóstico e aí puniram o cliente, gastaram com o que não precisava. Olha lá, olha por dentro lá, tá vendo? Vamos pedir aí um jogo de cabo, vamos limpar esses bicos e vamos deixar esse carro 100% aí, beleza? Aí, ó, como é que ficou o veículo, tá? Estamos aqui no interior do carro agora, o cliente está ali dirigindo o carro, esse cliente vem, como eu te falei, vem da Rocinha, tá? Foi feito o serviço, o serviço ficou perfeito, tá ok? Vou te mostrar como ficou agora o funcionamento do carro. Lá na MK Mecânica, fez a regulagem das válvulas do carro, o carro está silencioso, nem barulho faz mais, ficou top, vou te mostrar agora, vamos lá. Aqui, ó, já no corpo do motor aqui, ó, tudo organizadinho, ó, tudo limpinho. Ai, cadê aquele barulhão, aquele tec-tec que fazia? Não tem mais, regulagem de válvulas, tá? Aí, ó, foi trocado o conector da bobina, esse carro tinha um problema de desligar em trânsito, emulador de bico trocado, revisado o negativo positivo da bateria também, foi trocado ali os cabos de vela, como você viu lá no início, ó, foi trocado, colocado os cabos de vela, já tinha copado bobina e vela o próprio cliente, tá? Limpo os bicos ejetores, copo de borboleta, troco os filtros. Aí, ó, o carro ficou perfeito, não tem mais problema nenhum, ficou 100%, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá para o interior do carro e a gente finaliza o vídeo aí, mostrando para você que não tem mais nenhum tipo de luz de multifunção, nem de injeção eletrônica, vamos lá. Aqui, ó, no interior do carro, ó, aqui, ó, não tem mais luz de multifunção, nem luz de injeção, o carro está ligado, vou dar uma aceleradinha aqui para que você possa ver, ó. Ó, soltou, ó lá, 900 rotações por minuto. O carro está agora aqui, ó, no combustível, ó lá, na bolinha vermelha ali, ó, é o combustível etanol, tá? Então, agora já está funcionando, os carros não funcionaram no etanol, como você viu no início do vídeo, cliente satisfeito. E é assim que a gente faz, vou deixar um depoimento do cliente aqui, tá? Na sequência do vídeo aí. O cara é fenomenal, parceiro, o cara é bom. Pode vir que eu garanto, o cara é bom. Obrigado aí, Marcos, obrigadão mesmo. Obrigado pela confiança no nosso trabalho aí, ó, e você aí, ó, de todo o Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, pode vir aqui para o Marcos K, que a gente vai resolver o problema do seu Renault aí. Seja eles dois, Sandero, Clio, tá? Logan, a gente resolve tudo aqui. Vem para o Marcos K. E aí, ó, o Marcos K. Obrigado.